Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Daniel Brown Oficial. Pessoal, sendo bem breve aqui com vocês, tá? Primeiramente eu quero agradecer de verdade aí todo o carinho, né galera? Falei ontem, falei hoje aqui, meu aniversário, tô completando 23 aninhos aí, né? Sei que tem que ficar na latinha de gente mais velha, mas não, nasci em 96, 30 de setembro de 96 é o meu aniversário, então quero agradecer de coração a todas as mensagens, os comentários aqui no YouTube, principalmente lá no Instagram, todo mundo que tá me dando essa moral aí, e vamos ver se o Botafogo ele colabora aí com esse aniversário como um presente ou não. Quero já pedir pra que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, estamos chegando bem pertinho, bem pertinho mesmo dos 11 mil inscritos, tá gente? Estamos com 10.900, se inscreva aqui no canal, ativem as notificações, e eu vou ser bem, bem breve mesmo, porque já tá chegando aí perto da hora do jogo entre Botafogo e Fortaleza no Castelão. Seguinte, vamos tentar gravar direto aqui mesmo, gente. Primeiro, falando sobre os ingressos, justiça foi feita, o STJD, além de ordenar com que o Fortaleza reduzisse o preço dos ingressos pra partir entre Botafogo e Fortaleza, afinal, os preços de ingressos para visitantes, eles têm que ser equivalentes ao preço dos mandantes, né? Por isso que é óbvio que qualquer tipo de precificação que o Fortaleza fizer pra torcedores visitantes muito maior do que pros mandantes, como aconteceu com o Palmeiras, vai acontecer de novo, vai acontecer com o Botafogo, a justiça mandou o Fortaleza abaixar os ingressos. A Fortaleza de birra, a diretoria do Fortaleza, vamos separar aqui Fortaleza, instituição e diretoria, né? Até porque as pessoas confundem um pouco. A crítica aqui, rapaziada, ela vai pra diretoria do Fortaleza e a sua atitude completamente antiética. Ela não vai pro clube, não vai pra torcida do Fortaleza, é um clube que eu tenho admiração, que eu tenho amigos que já trabalharam no Fortaleza. Eu, inclusive, já fui vetreino do Fortaleza quando eu visitei a cidade, a capital uma vez, em janeiro, lá em 2014. Assim, foi uma atitude absolutamente ridícula e só pra mostrar pulso firme da diretoria do Fortaleza, que é claro que ia ser remedida, né? Não tem como você cancelar absolutamente do nada a venda pra torcedores visitantes, torcedores do Rio de Janeiro que foram pra Fortaleza ver o jogo e não tinham comprado ingresso ainda, por birra. Claro que o SCJD ia rever isso e hoje os torcedores do Botafogo estão podendo comprar os ingressos mais baratos, sem problema, absolutamente nenhum. Pro time, gente, né? A gente já tinha falado aí, Gatito Fernandes, Fernando, na zaga, Marcelo Gabriel, na lateral esquerda do Lucas Barros, que o Gilson tá suspenso pela expulsão no último jogo. Meio campo, Bochecha, Cícero, João Paulo, Cícero mais uma vez no time, um pouco incompreensível, no ataque, Luiz Fernando, Marcinho, mais adiantado, com moral, pela convocação aí pra seleção brasileira feita pelo técnico Tite, o Diego Souza como centroavante. Já falei que o Barroca não vem com tantas mudanças, né? Ele vem com as mudanças necessárias por conta aí da volta do jogador Luiz Fernando e do Fernando de suspensão. Ele vem com as mudanças aí por conta da lesão ainda, da falta de preparo aí pra jogar do João Carlos e do Alex Santana, e também da suspensão aí do Gilson. Tenta repetir um pouco do esqueleto do time, né? Que vem atuando desde a sua chegada ao Botafogo, né? Basicamente esse esqueleto do time que ele tentou modificar numa partida completamente difícil, e numa escolha completamente errada, logo contra o Bahia, fora de casa, um jogo chuvoso. Então ele volta aí com esse esquema, com essa retomada, pra ser um pouco mais cauteloso, mais friso. O Botafogo, ele tem que pontuar. É inadmissível o Botafogo perder três partidas logo de cara no segundo turno. O Botafogo tem que chegar nesse jogo pra vencer e compensar os pontos que perdeu nas primeiras duas partidas. Principalmente contra o São Paulo. O São Paulo que não tava nem ganhando do Goiás, não tava nem ganhando do CSA, e o Botafogo foi lá e perdeu. Contra o Fortaleza que vem com a força revigorada, com a retomada aí do Rogério Senna, com a volta do Rogério Senna no comando técnico da equipe, com toda a situação que aconteceu na semana passada. O time do Zé Ricardo, que nas sete partidas sob o comando do treinador, venceu apenas uma. Foram, se eu não me engano, quatro derrotas. Mas agora o clima pode mudar com essa retomada aí do Rogério. O Fortaleza, ele vai a campo com o Marcelo Boec no gol. Na lateral direita, vale o Tinga. Na zaga, Jackson Quinteiro. E na lateral esquerda, o Carlinhos. No meio campo, o Juninho, o Felipe. Aí é a grande novidade. O Felipe entrando no lugar do Gabriel Dias, no meio de campo da equipe do Fortaleza. No meio, ao invés do Matheus Vargas, vai entrar o Osvaldo. Aí é uma característica do Rogério de rodar muito o meio campo dos jogadores. Então, já vai tirando um pouco dessa cara que foi colocada do Zé Ricardo e vai retomando aquilo que foi feito do Rogério Senna. Os jogadores de frente se movimentando muito. Você coloca um ponta para jogar por dentro. E no comando de ataque, a mesma coisa que foi contra o Atlético Paranaense. Felipe Pires de um lado, do outro Romarinho. E no centro do ataque, muito perigo aí, muito olho no jogador, que é o Wellington Paulista. Gabriel Dias. Cara, confesso que eu não tenho visto aí os últimos jogos do Fortaleza. Não vamos ser levianos aqui ao comentar. Mas me parece o Gabriel Dias ser um meio campo um pouco mais contido em relação ao Felipe. O Felipe me parece ter um pouco mais de qualidade no toque de bola. Eu acho que é bem... Conhecendo bem o estilo do Zé Ricardo, era a mesma coisa aqui. Em que ele liberava os jogadores de frente e tentava fazer uma cobertura mais compactada aqui no Botafogo com o Jean e o Alex Santana. E acabava prendendo demais o Alex Santana. Enfim, né? É boa notícia, né? Realmente, para o torcedor do Fortaleza ter o Rogério no lugar do Zé Ricardo. Agora, para finalizar, uma coisa que estão me perguntando bastante, né? Em relação ao Alex Santana. Pô, Daniel, tinha a chance do cara entrar contra o São Paulo. Ele não entrou contra o São Paulo, não entrou contra o Bahia. E também não contra o Fortaleza. Vou explicar exatamente o que aconteceu antes de terminar o vídeo. O Alex, ele não teve nenhum tipo de lesão, assim, muito grave. Ele não teve uma ruptura em ligamento, né? Não teve fratura nos primeiros exames que foram constatados. Não vai ter que passar por cirurgia. Não tem isso, né? Mas como foi uma lesão mais forte, né? Como foi uma torção realmente um pouco mais forte, mais pegada, né? Como a gente pôde ver naquele jogo contra o Ceará. A evolução, ela está demorando muito mais do que o preparado. E o que acontece, gente? O Alex, ele está tendo que esperar um pouco, né? Para que essa lesão? Imaginem você não colocá-lo 100% dentro de campo para tentar agilizar a sua volta. E aí ele realmente tem uma lesão mais grave. Ele tem um rompimento aí no ligamento. E aí vai ter que ficar realmente afastado por muito tempo. É melhor nesse momento, né? Segundo as pessoas que estão ali preparando a volta dele para que ele se readapte de maneira mais gradativa. Para que não aconteça nada de problemático. O Alex, ele não evoluiu na preparação, né? Na transição, ó. Está lesionando, vamos para o campo, tentar retomar na fisioterapia. Ele não evoluiu nesse sentido. A dor do Alex, ela está controlada. Mas ainda não está apto o jogador a retomar das atividades físicas, como corrida, como trote, tudo mais. Então imagine jogar ainda mais na situação que o Botafogo está precisando dos jogadores realmente 100% preparados. Mas a estivativa é realmente conseguir recuperar o Alex a ponto dele estar à disposição, estar apto a atuar na partida contra o Fluminense. Um verdadeiro jogo de 6 pontos, um jogo clássico dentro de casa, que vai ser uma das partidas mais importantes do ano para que o Botafogo consiga continuar aí progredindo em direção aos 45 pontos. Mas antes disso, tem o Botafogo e Fortaleza hoje, você vai acompanhar tanto no Premier quanto no Globo Esporte. São os locais aí que vão transmitir a partida. Você fica ligado também, tanto aqui quanto no Instagram. Me segue lá no Instagram, Brownefogo, que vai ter tudo, absolutamente todas as atualizações. Se você não puder colocar aqui, eu vou colocar lá. Vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima. Muito obrigado pelas mensagens aí de carinho, de aniversário e tudo mais. Se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. Valeu e até a próxima.